Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a multiplicar as suas amnioclutas black. Já imaginou que cada folhinha dessa aqui pode ser uma nova mudinha para você? Tanto as amnioclutas black quanto as amnioclutas verde, a mais comum, ela é multiplicada por suas folhinhas. Algumas pessoas já sabem disso, eu não sei se você sabe, coloca aí nos comentários se você já sabe disso, né, se você já sabia disso, ou se você ainda não sabia. Mas tem gente que diz, érica, eu fiz, mas não deu certo. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo, de uma forma rápida, mas você vai entender o que é que acontece quando a pessoa não consegue fazer essa multiplicação. Embora seja fácil, mas se você não fizer da forma correta, você vai acabar não conseguindo fazer a sua multiplicação. Então vamos lá, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, Todas, a maioria que eu faço, dificilmente ela não pega, todas pegam. Então olha só, primeiro, essa é a primeira etapa, ela fica com, ó, o bumbuzinho aqui, ó, dela, ó, começa com a raiz, depois ela vai crescendo. Olha só que lindinha, gente. Vocês sabem que a azamioculpa normal, ela já tem essa parte bulbosa, aqui, ó, que armazena água. E aí depois de um tomo de uns dois meses, ela já cresce mais, e olha só o tamanho do bumbuzinho da azamioculpa. E aqui você já tem uma mudinha completa. Não é interessante, gente? Então, já imaginou, ó, cada um desse aqui é uma mudinha que você pode fazer. Então olha só, ó, como é que a gente vai fazer? Essa minha aqui eu escolhi para fazer mudinhas dela, realmente. Então eu vou começar, você vai começar, para você entender, por uma folhinha maior. Eu corto com estilete, gente, porque o que eu corto é mais preciso, tá? Então aqui, ó, você vai tentar cortar ela bem rente e altalinho, ó, para deixar ainda uma partezinha aqui dele. Você vai agora pegar um recipiente pequeno, eu tenho esse vasinho, mas não precisa ser um vasinho assim. Você pega um recipiente pequeno, tá? Não pega algo grande, um vaso grande, porque aí o erro é maior de você errar na questão da água, da quantidade de água. Então você vai pegar um vasinho menorzinho e simplesmente você vai colocar a sua folhinha aqui dentro, a folhadinha, tá? Ela fica um pouquinho, porque ela não tem raiz ainda, ela fica um pouquinho instável, mas é que você aperta, tá? Pronto, sua folhinha está aqui. Só isso, só isso. Só que as pessoas erram numa questão. Elas acabam de fazer isso e elas regam a folha. E o que acontece? Você não pode fazer isso. Primeiro porque tem uma feridinha aberta nela, como você cortou, a feridinha está aberta. Quando você joga água nessa abertura, a folha apodrece e aí você perdeu sua muda. Então você vai ter que deixar em torno de uma semana essa folhinha sem regar. Pode confiar, gente, é assim que vai dar certo. Porque dentro dessa folhinha, embora você não consiga perceber porque ela não é tão suculenta, mas existe sim ainda líquido aqui dentro. E esse líquido vai fazer com que ela forme raízes. Então em torno de uma semana, gente, você vai deixar sem regra. Após uma semana, você vai pegar, você pode até tirar, gente. Dá uma olhadinha aqui assim, ó. Você já vai ver que ela vai estar com raízes. Se ela não tiver, você vai colocar um pouco de água ao redor. Cuidado para não encharcar. Então você tendo esse cuidado de não encharcar a sua folhinha, você vai ver que rapidamente ela vai começar a criar raízes. Então o segredo de você conseguir fazer várias mudinhas de Amioculca é esse, não regar. E aqui eu tenho algumas folhinhas e vou fazer mais mudinhas das Amioculca Black. E aí, gostaram desse vídeo? Se gostaram, comenta aí. Marca um amigo teu, né? Diz assim, amigo, olha lá. Vamos lá dividir aquelas Amioculca Black. Tem um preço um pouco elevado, vamos dividir as folhinhas. É isso aí. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo.